Música Olá gente, que saudade eu estou de vocês, hoje eu estou fazendo uma moquequinha de peixe com camarão baiano Vocês deixam o peixe e o camarão gratinando no limão e no sal Depois vem com rodelas de pimentão, tomate, cebola, cebolinha, salsinha e coentro Joga todo por cima e bota para cozinhar Coloca um pouco do azeite de dendê Depois vem, quando ele estiver quase, quando ele estiver mais ou menos cozidinho Você vem com o leite de coco Pode ser o leite de coco tirado do coco ou em garrafa Depois só é desligar o fogo e tampar a panela e deixar abafar Não cozinha o leite de coco Ok meus amores, que saudade de vocês Beijo para vocês E vamos comer hoje uma moquequinha baiana Tchau 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 Tchau